Nesse vídeo, a gente vai entender a diferença entre as sans serifes e serife. Eu inverti a ordem, mas você sacou, né? Serife e sans serifes. Basicamente, uma tem serifa e a outra não tem serifa. É uma família de fonte. Então, a gente deu a opção ali, quando tem as opções de carregar fonte, carregar uma fonte não serifada. Mas você não sabe o que é serifada, então eu vou mostrar aqui pra você rapidamente, beleza? Então, bora lá. A ideia de serifada e não serifada é a melhor forma de mostrar na lousa. Então, qual que é a ideia? Esse A aqui, ó, é bem rápido mesmo, a explicação é bem de boa. Esse A é uma fonte não serifada. Como que seria um A com um serifa? Fonte serifadas, ela tem essa estrutura aqui, ó. O A e esse tracinho embaixo, ó, beleza? Esse tracinho aqui forma a serifa. Então, isso aqui é uma serifa, é um pezinho, como você quiser chamar. Então, vou fazer um T também, ó, só pra ter uma ideia. Isso é um T não serifado. Isso é um T, opa, serifado. Legal? Então, é assim. Normalmente, tá? Beleza? Não quer dizer que todas as fontes são assim, mas elas têm... Fontes serifadas têm esse traço que eu desenho aqui. Qual que é o rolê dessa fonte serifada e não serifada? Normalmente, você vai ver fontes serifadas, beleza? Dentro de impresso, jornais, revistas e por aí vai. E é muito comum também sites com referências ao impresso usar também essa fonte. A fonte serifada dá um destaque na linha e fica mais fácil você ler quando não tem linhas. Top? Mas dentro da web, como o monitor tá um pouco mais próximo da gente, tem um pouco mais de brilho, as fontes não serifadas são um pouco mais agradáveis. Mas é muito comum. Você vê em sites de jornal, revista e por aí vai, e afins, fontes serifadas dentro. Legal? Então, essa é a ideia aqui, você tem uma fonte serifada e não serifada. A ideia da nossa lista que a gente passou aqui é realmente carregar uma fonte mais próxima da fonte que a gente quer ali como ideal, que é a fonte FiraCode, beleza? E aqui eu só passei outras fontes, milhares aqui, porque realmente eu quis te mostrar qual é a função do fallback. Então, a gente carregou a FiraCode. Caso não tenha FiraCode, o fallback vai ser carregarial. Se não, o fallback vai ser Helvetica. Se não, o fallback vai ser qualquer fonte não serifada que o sistema operacional escolha pra gente. Então, aqui quando a gente passa por fonte Femme, quem tá escolhendo isso é o sistema operacional. E aí, dessa vez, ele vai escolher uma fonte aí com essa estrutura aqui, né? De realmente do T aqui sem serifa e o A sem serifa, porque a nossa FiraCode não tem serifa, beleza? Essa é a ideia. O monospace é um outro tipo de fonte, mas a grande diferença do monospace é que as fontes têm o mesmo tamanho, a mesma dimensão, né? Ocupam o mesmo espaço. Isso é muito legal. As linhas são iguais. Eu gosto disso pra leitura também, beleza? É muito comum também ver isso dentro de terminais, pra ficar mais fácil de você ler a linha do terminal. Top. E aí, tem esses tipos. Isso também é mostrado aqui, ó. Só de curiosidade. Quando você vai procurar uma fonte no Google Fonts, você tem a categoria das fontes, ó. Serife, sans serifes, display, handwrite e monospace, beleza? Então, basicamente, é essa a ideia. Você pode filtrar aqui pra você ver as diferenças entre as fontes, ó. Tá vendo? Serifa. Ó lá. Você tira as opções, ó. Se você deixar só uma, você consegue enxergar a diferença. Ó as serifadas, tá vendo? Todas têm um tracinho, ó, barotamente. Sans serif. Nem aparece tracinho, tá vendo? Todas mais retas. Não quer dizer que uma não pode ser mais curvardinha, mais fininha, com letrinhas e tal. É um rolê diferente. Display. Essa eu já não domino o que seria display. Teria que pesquisar. Isso eu não conheço mesmo. É handle writing. Essa daqui eu sei. É mais escrita, né? Você parece mão. Escrita a mão, né? Tá escrito ali também. Hand, mão, writing, escrever. E a monospace é o rolê que eu te falei, que vem a fonte aí, virar code, que tem poucas opções, inclusive, pra fazer download. Fontes monospace dão muito trabalho de construir. Bastante trabalho mesmo. E aí você acaba não vendo. Repara que a monospace pode ser tanto serifada quanto não serifada, né? Tem essas diferenças aí. Fechou? Acho que é isso. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. É um conceito mais de fonte. Eu não entrei de como construir uma fonte. Não é isso que eu quero. Eu só quero te dar uma introdução de uma fonte. Eu não tenho nem a ousadia de fazer isso. Fontes são coisas muito complexas para serem criadas e tudo mais. É uma vida para criar uma fonte. É realmente, né? Então nem vamos entrar nessa vibe aí que é... Eu nem sei fazer isso. Era só para explicar serifa e não serifa e como funciona o callback do nosso fonte febre. Fechou? Valeu, brigadão e bora para o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.